1ª Leitura Jeroboão fez dois bezerros de ouro. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo. Como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo. Não subas mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do oitavo mês, a semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel para sacrificar os bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituiu-los sacerdotes dos santuários, dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor Salmo responsorial Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pela imagem de um boi que come feno, lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Esqueceram-se, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Evangelho Comeram e ficaram satisfeitos Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes Quantos pães tendes? Eles responderam Sete Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os sete pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da Salvação Encerramento Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós.